Olha aqui, ó. Não, mas eu acho que essa porta aqui não vai dar lugar nenhum. Cara, aquilo ali, será que é uma peça de alguma máquina? Aquilo ali, ó. Parece, né? Bora ver. Dentro dessas caixas assim também sempre é bom dar uma olhada. Eita, galera, é assim. É da Ciclope, galera. Aí, moleque. Achei um fragmento dela aqui, ó. E com certeza já vai... Aí. Estão vendo aí como é que acha? É assim, ó. Vocês procuram essas partes da Aurora aqui. Eita, água. Preciso de água. Vou tomar água aqui. Eita, velho. Tem que ver a questão da radiação. Olha a porta aqui, ó. Caraca, eu tô muito... Bora, entra. Vamos entrar. Nossa, acho que isso aqui dá dano, viu? Deixa eu ver o que nós temos aqui, galera. É aqui que me interessa. Pronto, aí você aperta com o botão direito pra poder arrombar. E fica ligado no oxigênio, viu? Ó, tô com 43 de oxigênio. Acho melhor ir lá pra Simon agora. Bora lá. Melhor prevenir do que... Cadê? Aqui, ó. É, eu vou descer um pouquinho ela. Bom, vamos lá descer aqui. Deixa eu ver. Eita, agora eu não sei qual botão que desce, cara. Não, vou descer sim. Cuidado pra não bater. Pronto. Bora lá. Pra onde que é? Ah, é pra cá, ó. Continuar ali o nosso arrombamento ali na porta. Ali, ó. Bora. Pronto. Olha só a animação. Vocês percebem que ele vai fazendo ali um... Como se estivesse cortando mesmo. Olha lá, que legal. Olha lá. É só manter a câmera parada aí que ele faz a animação. Pronto. Tá aí 90%, 90%, 93%, 96%. Foi. Aí. Bora. O bom da Cyclops, galera, é que ela é meio que uma base. Que ela tem espaço pra você colocar os negócios, pra você fazer a comida, né? Então, é muito bom. Deixa eu pegar aqui o scanner. Deixa eu ver se de repente, né, tiver alguma coisa aqui. Ah, tem, ó. Cofre, ó. Eu acostumei a chamar de cofre, né? Mas o pessoal tá chamando de fragmento. Mas é porque eu não tinha... É... Visto ainda, né? Olha isso aqui. Não é nada. Bom, vamos lá agora. Bom, vamos lá agora. Cara, ó. Não chega perto desses negócios de eletricidade, não, viu? Já... Já tive essa experiência. Uma cadeira dessa aqui, eu já escaneei já. Isso aqui. Nada engraçado que... É uma parte assim que soltou da aurora e ela continua... Olha, galera. Caraca. Da ciclopes, galera. Olha só. Já achei outra peça dela. Deixa eu ver. 33%. Olha aqui, ó. Caraca, e cada peça você tem que ir achando, ó. Nossa, a ciclopes então é cabulosa, hein? Eita, vamos lá. Oxigênio, oxigênio. Bora aqui. Cadê? Aí, ó. Pronto. Bora. Aí, eu sempre dou uma topada nela, cara. Cuidado pra não quebrar a máquina. Ah, galera. Eu preciso da lanterna aqui, né? Porque tá ficando escuro. Aqui, ó. Pronto. Essa lanterninha também é boa. A autonomia dela também é muito boa, cara. A bateria dela não acaba assim. Fácil. Não acaba rápido. Melhor dizendo. Putz, agora eu tenho que ficar... Controlando aqui a... Cara, cadê o raio-x? Aqui, ó. O scanner. Que raio-x, moço. Pega. Aqui. Aqui. Olha. Vamos lá, vamos lá. Eita, sabe que vai dar pra entrar aqui, cara? Ah, dá. Aí, garoto. Olha, galera. O que que é isso? É planta? Tá na hora da gente fazer lá a nossa plantaçãozinha na base. Plantaçãozinha básica, né? Olha isso aqui, galera. É... Tem outra aqui, ó. E... O que mais? Nossa, essa parte da aurora é grande. É grande, viu? Olha só, olha só. Vários compartimentos aqui, ó. Bora voltar. Eita, ferro, velho. É por onde? Pera aqui, ó. Cara, cadê a... Cadê a... Cadê o Simon? Olha, sai bem ali, galera. E eu tô dando uma olha aqui, ó. Ah, tá ali do outro lado. Então, vamos pra ali já, né? Que a gente já fica perto. Olha o tanto que andei, galera. Eu meio que saí daqui e fui parar lá embaixo. Então, bora. Vamos pra lá. Cuidado pra não... Olha, chegou a 180 metros, ela já começa a sentir o peso, né? A pressão da água. Bora aqui. Olha, tem um... Rádio de um comunicador. Comunicador, sei lá o que que é. Vamos ver. Eita, aqui, ó. Opa. Esse aqui vai pra onde? Custa nada a gente... Olhar. Pô, velho. Não vai dar em lugar nenhum, cara. Bora, bora voltar. Bora voltar. Nossa, esse estúnel aqui deixa a gente louco, cara. Eita, aqui vai, ó. Nossa. Que isso? Cara. Eu tô achando que a gente ainda pode achar alguma coisa, sabe? Nessas áreas assim, ó. Tá, aqui não tem nada mais, galera. Acho que a gente já chegou no... No... No limite mesmo. Mas aqui, ó. Aqui é possível, viu, de ter alguma coisa. Caraca, eu tô entrando ainda mais. E é um labirinto isso aqui, velho. Ó, a gente tem que ir embora por ali, ó. Então, bora vir aqui ver o que que é. Ó. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, tem uma coisa feia ali fora. Onde que é? Aqui, ó. Cadê a Simon? Vem cá. Galera, o que que é aquilo? Foi aqui, ó. Que eu vi. Será que foi esses piches? Eu acho que foi eles mesmo. E me deu um... Tipo, sei lá, ilusão. Acho que foi eles. E ali parece que tem uma peça da... Da Simon ali, ó. E pior que é, viu, galera. É bem diferente. Ah, não. Nossa, é uma planta, cara. Nossa, parece ser uma escotilha, alguma coisa assim. Serião, viu. Deixa eu ver aqui o que que nós temos. Sal. É, deixa eu guardar o negócio, porque assim eu consigo nadar um pouquinho mais rápido. É... E deixa eu recuperar também logo a minha fome aqui. Putz, velho. A comida já estragou ali, galera. É, agora eu tenho que voltar pra base. Porque... Deixa eu pegar esse bicho aqui que eu vou fritar ele lá pra ver se... Se é bom. Que que é isso? Eita, galera. Caraca, velho. Eita, um bicho parece que se escondeu aqui. Olha aí, bicho feio. Será que... Eu tô achando que um... Alguma hora eu vou comer um bicho desse e vai... Me fazer mal. Bora lá. Olha ali, parece uma peça... Parece uma peça de alguma nave ali, ó. Então, vocês percebem, galera, que toda peça que for diferente do que a gente tá acostumado ali, ó. Conforme tu vai jogando o jogo, você vai se acostumando. É... Olha só, eu falei que era da Cyclops. Vocês vão ver que vai ser peça da Cyclops. Ou do... Da Simon, né. Olha só, a gente tá com isso aqui... Cara, é muita peça, velho. É muita coisa. Não é tão fácil assim... É... Pegar... A Simon, sim, já não é. Cara, cadê ela? Putz, velho. Ah, tá aqui, ó. Ela, sim, já não é. A Cyclops, então... Pior. Aí, é pra lá que a gente tem que ir. Escuridão total. Pelo menos assim, do jeito que tá aqui, ainda tá claro. Porque você consegue ver o monstro longe e consegue se desviar dele. Ou evitar o caminho dele. Mas escuro, principalmente à noite, quando fica um breu cabuloso, fica difícil. Olha só, aqui. Essa parte do mapa aqui é muito escuro, velho. E tem aquela assinatura ali, que eu até agora não... Eu não fui lá ver o que que é. Olha o monstro aí, ó. Esse aqui é passivo. E tem umas... E tem umas algas marinhas, galera. Tipo, água viva também. Parece água viva, né? Que elas ficam em... Geralmente, ficam em base abandonada, em caverna. E elas são iluminadas. Se você triscar, elas são azuis. Se tu triscar nelas... Elas te dão dano, viu? Olha só, chegamos aqui, a aurora tá ali, ó. É, a gente tava bem exatamente atrás dela, ó. Pra vocês verem. As peças dela ficou tudo lá, velho. Tudo lá atrás. Foi bem pensado mesmo. É porque eu não consegui achar um vídeo que ensina. Então já... É bom que eu achei lá e já fica a dica aí pra vocês. Bora fazer aqui comida primeiro. Fazer aqui esses peixes esquisitos aqui. Vocês percebem que... Que as criaturas, cada uma vive em biomas diferentes e em profundidades também diferentes. Dizem, né? Que nas profundezas do mar existem os bichos mais perigosos, né? Então bora ver se no jogo também vale essa... Vale essa realidade. Bora ver se vai matar a gente. Não. Não. E esse aqui? Olha! 100%. 100%, galera. Ah, sim. Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Eu queria fazer sabe o quê? Eu queria ver se eu liberei alguma geladeira, alguma coisa aqui que eu possa estar... Caraca, olha o Poe Cell. Eu já liberei ele, ó. O... Carregador aqui de Poe Cell. Eu já vou fazer ele. Eu já vou fazer ele. O que eu vou precisar? Eita, calma. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Vamos botar ele aonde? Não, aqui é bateria. Porque... Não, tá ótimo, cara. Não precisa de muita coisa. Vamos botar ele aqui, ó. Eu acho que só aquela bateria ali tá bom. Pronto. O que eu preciso? Eu preciso de dois titânio, glás, fácil. Copyware. Copyware, copyware. Cara, eu acho que eu sei o que que é. Só não tô lembrando. Eu sempre esqueço. Mas eu acho que eu sei o que que é. Eu acho que é a mesma coisa de fazer pilha. Pilha não, bateria. Aqui, ó. Não, é copyware, cara. Não é isso, não. Não é isso. Cara, tem que dar uma olhada, velho. Tem que dar uma olhada. Ah, copyware é aqueles rolinhos, galera. É isso aqui, ó. O que a gente faz aqui, ó. É o primeiro. Ah, pronto. Tá feito. São fios. Deixa eu ver agora. Pronto. Já temos. Falta o glás, é fácil. Agora o chip de computador. O chip de computador a gente vai precisar também. É bem fácil de fazer ele. É isso aqui, ó. Silveore e aquele coral sample. Coral sample. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Silveore eu tenho. Eu sei que eu peguei um bocado. Agora aquele coral sample. É que eu acho difícil. É, vai ser aquele roxo. E eu pensei em pegar ainda. Eu pensei em pegar um pouco e trazer pra cá. Porque eu poderia precisar, né. Bem ali tem, ó. Cadê, velho? Ah lá, ó. Bem ali, ó. Pegar aqui a faca. Minha faca aqui diamantada. Diamante ela. Olha. Só uma paulada. Ela parte no meio, meu filho. O negócio. Olha. Até rende, galera. Parte o negócio no meio. Pronto. Da hora, hein. Deixa eu ver. Quanto por cento ela tá. Se ela gasta muito. 99%. Deu umas 5 pecheiradas ali. Aguenta, viu. É bom pra enfrentar os monstros aí, ó. Pra se defender, né. Deixa eu ver agora. Bom. O que a gente precisa? A gente precisa fazer o chip de computador. Tá. Olha. Pronto. Perfeito. Agora. O que a gente precisa de glass e de titânio? Pronto. Os mais fáceis. Eu acredito que glass aqui eu até tenho. Titânio, acho que sei lá. Quanto titânio que é? Pronto. Falta só glass. Cadê o glass? Eu tinha, cara. Ah, não tem problema. A gente faz. Porque eu peguei quartz, né. Glass. 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 Nossa. Cara, o que que eu peguei aqui? É o ouro, foi? Oxi. O que que eu peguei, galera? Eu joguei fora, o que foi? Aqui, ó. Eu acho que eu peguei errado. Acho que eu peguei sal, em vez de... De quartz. Aí, ó. Pronto. Agora sim. Ah, agora sim. Bora lá. Pronto, galera. Pronto, galera. Agora a gente pode colocar aqui o nosso Poe Cell aqui, recarregando nossas baterias. E tá filé. Aí eu vou botar mais uma bateria aqui do lado aqui, ó. Pra carregar. Pronto. Fechou. Muito bacana, hein. Pro nosso Ciclopes aí, quando a gente tiver. O Ciclopes, se eu não me engano, é quatro do Poe Cell que ele usa. Eita. O monstro aqui que eu achei já que eu posso fazer. Deixa eu ver agora o que que eu vou fazer. É, eu preciso expandir a minha base. Eu preciso aumentar aqui a minha base. Bora pegar... Bora em busca de titânio. Então o que que eu vou fazer? Eu vou... Tudo que for, é... Tudo que for peça de ferro aqui da Aurora, a gente vai pegar agora. Ó, já tem um aqui, ó. Já tem um aqui. Cadê? Eu vi um aqui, aqui, ó. Eu vi um 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 aqui, ó.